De unir o planeta, do Recurro Produções, Rodolfo Tardizinha, Marcelo Mau Simbora, simbora, atualiza teu paredão, atualiza teu pendrive, vamo que vamo Isso é a voz de mamãe Quando eu passo de high looks, a novinha gosta Só porque tenho dinheiro, sou um baqueiro da roça, ela não gosta de cavalo, só da minha high looks A novinha quando chega eu penso assim, e ela gosta de gasolina É que ela gosta de gasolina Quando eu ligo, meu pareidão A novinha fica louca, sabe logo depressão, e ela expirou na pegada do patrão Vem andar na minha high looks só porque Ela gosta de gasolina É que ela gosta de gasolina É nada É que ela gosta de gasolina É que ela gosta de gasolina Dá minha gasolina Equipe PSF, baqueteria, ai gente, e a Gacel Cuida, 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 vem simbora Quando eu passo de high looks, a novinha gosta Só porque tenho dinheiro, sou um baqueiro da roça, ela não gosta de cavalo, só da minha high looks A novinha quando chega eu penso assim, e ela gosta de gasolina É que ela gosta de gasolina É que ela gosta de gasolina Quando eu ligo, meu pareidão A novinha fica louca, sabe logo depressão, e ela expirou na pegada do patrão Vem andar na minha high looks só porque Ela gosta de gasolina É que ela gosta de gasolina É nada É que ela gosta de gasolina Toma É que ela gosta de gasolina Toma 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 Obrigado.